Por que o governo tem preocupações com a prudência, com o equilíbrio, com a responsabilidade nessa CPI? Em primeiro lugar, porque nós continuamos enfrentando uma grave crise econômica internacional. As maiores empresas do mundo, como a GM nos Estados Unidos, não só recebem 50 bilhões de dólares de socorro do governo americano e os grandes bancos, e isso se repete na União Europeia e no Japão, como mais do que isso, as medidas, a cautela, a preocupação dos governos com uma recessão que não acabou, com uma instabilidade financeira que não está resolvida. A Petrobras é nada menos do que a maior empresa do Brasil, a segunda maior empresa do setor de petróleo na economia mundial hoje. Uma empresa que tem ações abertas no mercado, uma empresa que está presente em 28 países, uma empresa que tem 54 mil trabalhadores e 1 milhão de trabalhadores na cadeia produtiva de investimentos da Petrobras. Petrobras é uma empresa que investe mais que a União, mais que o PAC, mais que o governo federal. E é uma empresa que é um êxito, é um êxito com essa diretoria.